Eu queria compartilhar com vocês, meus amigos aqui, Judite, Keila e Lombardi, o pudim, o pizza pudim. Hoje é o dia do pudim. Roda o vídeo aí pro pessoal ver, dá uma olhada. Ó, pizza pudim, nova febre nas pizzarias do Brasil. Olha que maravilha, olha que maravilha. E eu tenho aqui, Lombardinho, ó, pode chegar aqui pra você experimentar e você vai me falar se a pizza pudim... Ah, meu Deus do céu. Que delícia. Aí eu pisei no cabelo da Judite. A Keila, a Keila, ela é esfomeada, viu? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Não vou caber mais nas roupas do hoje em dia. Olha aí, ó. Olha, pizza pudim. É bom? Ó a receita, coloca a receita pra gente aqui, ó. Tem a receita, massa tradicional de pizza com borda de doce de leite, tá bom? Artesanal. Depois você tem que rechear a pizza com uma camada generosa de doce de leite. Depois, riscos com ganache de chocolate branco e aí vem mini pudim em cima, deixa esfriar o doce, escorrer a calda. Quando estiver geladinho, coloca no centro e em volta da pizza. Cinco mini pudim, ó. A massinha é crocantinha. Eu preciso cortar um pedaço aqui. Pode cortar, deixa eu ver. Deixa eu experimentar aqui, ó. Vamos já falar do Francis com coco? Ó. Nossa. Nossa, eu não vou deixar eu botar pra comer. É de coco, a pizza? Você quer judite? Ai, que delícia. Ai, meu Deus, tô passando mal. Pode comer, meu Deus. Meu pai. Vou comer até o final do programa. É bom demais, hein? Nossa, gostoso demais. É melhor do que eu imaginava. É bem gostoso mesmo. Tem gosto de pudim e pizza. Hum. Tchau, gente.